É, galera, infelizmente, viu? Aconteceu o que não era para acontecer. Aí, parei de dar um saco engate. Caiu aqui, quebrou tudo aqui, ó. Caminhonete ali, saco engate ali. Felizmente, né? É a vida. Vou filmar muita coisa aqui não, porque... Cara, não sei nem o que falar. É isso aí. Só calminha, bicha, para nós descer de ver que o negócio tem que ir. Tem só paciência bem para nós ver que o negócio tem que ir. Pera, bicha, só fazer um vídeo aqui para mostrar para o pessoal ali. Olha aí, pessoal, o paredão está aqui, ó. Vocês virem geradores sacaram aí. Esse aqui empenou aqui, é a ferragem. Esse outro aqui não danificou nada, não. Aqui é a caixa dos amplificadores, né? Pelo que a gente vê, assim, não dá... Não teve nada. Olha os pneus, estourou tudo, os quatro. Estourou os pneus. Parabéns, Fabiano. Só mostrar aqui. Só mostrar aqui. É o projeto, pessoal. Essa parte aqui da frente não danificou, mas as laterais estourou tudo, né? Os laterais dos médios. E a carreta aqui quebrou, né, pessoal? Aqui foi o prejuízo maior. Quebrou essa parte da frente aqui, ó, onde sacou os geradores aqui, ó. Então vai ter que refazer essa parte todinha aqui no suporte de gerador. É... Vai ter que... Fazer essa parte aqui todinha da frente dela aqui, ó, que quebrou. E... Para muita gente que está perguntando aí o que foi que aconteceu... O que aconteceu foi isso aqui, ó. O engate da caminhonete tem uns parafusos aqui. Né? Estava sem parafuso, eu achei que estava fixo, estava folgado. Na viagem ele... Na viagem ele saiu, né? Ele saiu junto com o parelhão. Mas não quebrou nada a caminhonete, não. Aqui foi questão mesmo de travamento que não estava aqui, ó. Aí aqui está os outros geradores, né? Estou mostrando para vocês aí. Está inteiro. E aqui é o paredão, né? E é isso aí, pessoal. Vou finalizar aqui, procurar um lugar para guardar. É... No meu conhecimento aqui, se não tiver nada mais do que eu estou vendo aqui... Que vai dar um prejuízo aí de uns 15 mil reais. 13 para 15 mil. E é como eu falo para vocês. Se vocês realmente quiserem me ver no som automotivo ainda... Não quiser que eu desista dessa... Jornada aqui. Que vocês sabem aí que já é uma trajetória aí de muito prejuízo... Um em cima do outro. Você me ajuda aí a fechar esse link aí dessa ação aí. E além de você estar concorrendo aos prêmios, né? Vocês vão estar me ajudando aí a levantar o paredão. Eu estava indo tocar um evento, né? Sem ganho nenhum. Acho que o cara lá ia me dar só mesmo a dormida, né? Para mim dormir, eu só queria brincar. Botar o som para tocar aí. Botar a galera para brincar. Não estava... Não tinha fins de ganho nenhum. Pode perguntar o cara lá que me chamou lá. Da cidade lá. É só ir me dar o hotel. E aí é o que aconteceu, ó. Eu podia muito bem estar em casa. Mas estava indo levar alegria para vocês aí. Mas... É... Não estou arrependido. Farei tudo de novo. E eu só quero que Deus me dê força aí. E... Para mim não desistir, né? Disse aqui. Porque é complicado. Olha, ó. Laterais aqui quebrou tudo, ó. O que quebrou mesmo foi que essas laterais aqui. Os pneus e a carreta ali. Então é isso aí. É... Eu estou aqui já tremo. Bicho, eu não... Eu não tenho cabeça nem para chorar, bicho. Num momento desse, ó. Acho que eu já peguei tanta pancada na vida aí. Isso aqui eu acho que não é motivo para me chorar, não. Eu não sei mais tarde, né? Acho que é porque a ficha não caiu. Então... Mas é isso aí. Eu só peço assim que... Que as pessoas que são meus inimigos. Que torcem para o meu... Para cascou dar errado para mim. É... Eu peço que essas pessoas segurem a língua, né? Deixa para falar em outro momento. Né? Espera pelo menos um tempo para falar. O que eles querem falar para mim. Né? Que é que eu mereço isso e tal. E se vocês veem algum comentário desse tipo. Não me manda. Não manda nos meus grupos. Eu não quero ver, entendeu? Eu vou pedir só força a Deus aqui. Para mim não... Para mim não desistir. Porque a vontade que dá é essa. A vontade que dá é de vender. Manchar. Vender. Pagar as contas. Ainda estou pagando esse paredão, pô. Eu comprei na raça mesmo. Que eu gosto. E é isso aí. Fico com Deus aí. É o que eu falo para vocês. É... Que vocês só podem me ajudar dessa maneira aí. Me ajudando a zeração. Não tem outra maneira, não. E... Pedindo a Deus que me dê força, entendeu? Para enfrentar esse momento aqui. E não desistir. É isso aí. Eu vou procurar lugar agora para guardar o paredão aí. Tamo junto. Pois é, galera. Como vocês estão vendo aí, né? Cara, eu vinha vindo para a cidade de Itacau Enduro. Aí aqui, 10 km antes de estreito. O engate sacou, cara. Da camionete que eu peguei. O engate estava sem aquele parafuso, né? Sacou aqui. Estava travado, mas estava sem o parafuso. Aí com o peso ele sacou. E aconteceu o que aconteceu aí. Está se repetindo aí. Tudo de novo aí. E assim, acho que danificou muita coisa lá. Mas ainda vai dar para aproveitar ainda também muita coisa. Eu vou pensar direitinho se vale a pena. E assim, eu não preciso de mensagem agora. Entendeu? Eu peço também. Muita gente manda mensagem para mim aí. Se vocês quiserem me ajudar de verdade. Se quiserem me ajudar de verdade. Compartilhe o link da rifa. Me ajuda a fechar essa rifa aí. Porque eu acredito que com a gente fechada. A gente vai conseguir reestruturar o paredão. Beleza? E eu agradeço aí o pessoal. O pessoal que está mandando mensagem aí. Que já está sabendo. Mas é como eu falei para vocês. Eu não tenho tempo de responder agora. Vou ter que voltar lá para buscar o paredão. Ela é uma trabalheira da porra. Eu acredito que danificou lá. Estou preocupado com os amplificadores. Que é a parte mais cara. Mas não sei ainda como é que está. Então assim. É mensagem de vai dar tudo certo. É bom. Mas não vai resolver o problema. Entendeu? Eu vou entregar nas mãos de Deus. E peço que vocês compartilhem o link da rifa aí. Me ajuda a fechar. E vocês vão estar concorrendo aos prêmios. E eu acredito que com ela fechada. A gente vai conseguir dar pelo menos um tapinha. Nesse prejuízo aí. Que realmente foi grande. E eu não vou chorar. Entendeu? Não vou me lamentar. Porque. Já estou acostumado com esse tipo de coisa. Não vou baixar a cabeça não. Mas conto com vocês. Tamo junto. Deixa eu me virar agora. Que eu vou ter que buscar aquele paredão lá. Fala pessoal. Estou arrumei um guinche aqui. Já na estreita. Estou indo para lá buscar o paredão lá. Ver lá qual foram os danos lá. Mas como eu falei para vocês aqui. Mensagem de vai dar certo. É não sei o que. Eu te falei que não era para tu ir. Eu te avisei. Isso aí não vai adiantar nada. Entendeu? Olha o leite já está derramado. Entendeu? Aí se vocês quiserem me ajudar aí. É só compartilhar o link aí. Da rifa. A gente fechando ela aí. Eu acho que vai dar pelo menos aí uns. 50% desse prejuízo que eu estou imaginando. Que eu peguei aqui. Entendeu? Mas é isso aí. Quem vier com. Quem tiver. É. Falar besteira aí. Por amor de Deus. Segura essas palavras aí. Que eu não estou nem com paciência. E quem falar vai ouvir. Entendeu? Então tamo junto aí. Eu estou indo ali pegar o guinche ali. Para ir. Buscar o paredão. Valeu. Pois é pessoal. Então é isso aí. É. Não tem muito o que se falar. Entendeu? Quebrou a carreta na parte da frente. Parte ali. Do pico ali. O que aconteceu foi que o. É. O engate estava sem os pinos de travamento. E a gente deduziu que era soldado e não era. E. Com a viagem o engate soltou o pino. Né. Sacou aquele. Engate completo. E a carreta andou assim uns 500 metros. Bateu no meio do fio. E tombou duas vezes. É. Quebrou mesmo a carreta. A parte da frente. Né. De parte ferragem. Quebrou. Vai ter que fazer todinha. É. É. Os geradores sacaram. Vai ter que revisar os geradores todos. E. Dois. Quebrou três asas também do projeto de médio. E é isso aí. A parte de grave tá. Tá. Tá boa também. Os. Os amplificadores. De vista assim. Dá pra ver que não danificou. Eu não sei ainda. Mas é aquilo aí. Se alguém quiser me ajudar mesmo de verdade. Como eu falo pra vocês. Se alguém quiser. Mesmo. Me ajudar de verdade. Entra no link. Participa aí da ação. Que só tem essa maneira de me ajudar. É. Pedir pra Deus pra me dar paciência. Pra mim não vender logo isso aqui tudo. É acabar com isso aqui tudo logo. E. Manter a cabeça erguida aí né. E. Eu peço até por amor de Deus. Quem quiser falar alguma coisa. Vocês ver alguém falando alguma coisa por aí. Nem me mande. Entendeu. Não coloque nos meus grupos. Não me mandem IPV. Porque. Esse momento não é fácil. E aí. De repente lidar com esse tipo de coisa aí. É complicado. Então é isso aí. Eu vou encostar aqui no estreito. Deixar o paredão guardado aqui. Amanhã eu vou. Resolver. Se vale a pena ainda. Continuar nessa. Jornada de sol. Todo mundo inteiro.